Cruzeiro Acesse o site www.assalmex.org.br e nos ajude a ajudar Assalmex, um elo de esperança 98 Boa bola para o Edilson, pode cruzar, cruzou na grande área Tentou, olha o toque, a bola é prazer Gol, 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 gol Gol Cruzeiro Cabuloso É dele, é do garoto que entrou É ele, Thiago 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 de cabeça Empatando aqui na toca 3 Uma jogada do Edilson Esse garoto tem estrela Tem estrela esse garoto, por isso que tá no Cruzeiro, porque tem estrela Tá aí, Thiago Empatando o jogo aqui no Mineirão Um para o Atlético, um para o Cabuloso Tem esse coletinho azul Fica aí no banheiro, seu desgraçado Foi Diogo Medeiro Na categoria de Edilson Chegou na linha de fundo, levantou a cabeça Um cruzamento sensacional, estava lá o garoto Thiago Ele que acabou de entrar Tem brilho, camisa 18 Subiu mais alto que a saga do Atlético testou No fundo do barbante Com a alegria de mais de 9 milhões de cruzeirenses Agora, tudo igual no Mineirão Respeita o âmbito da reconstrução aí, viu? Cruzeiro 1 O Atlético também, ó E vem Tardelli Agora, né, James? Cachorro Cruzeiro 98 Oito 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 Oito